A gente sempre tem um motivo pra comemorar, e esse motivo é sempre inventar um aniversário de alguém no dia da semana, a gente vai churrascar na rua, na classe, a mesma pessoa faz aniversário por quatro semanas em dia, esse é só um, chama-se aniversário do que? A gente sempre tem um, chama-se aniversário do que? A gente sempre tem um, chama-se aniversário do que? A gente sempre tem um, chama-se aniversário do que? A gente sempre tem um, chama-se aniversário do que? A gente sempre tem um, chama-se aniversário do que? O que é isso? Law, law, na finalidade sou vable Vim cl сказать, signed no salvo de eller recipiente Law, nos sentidos da paz Law, law, na finalidade de mau car�날 Law, law,jest Ou na lip destina costada Co br Lego arrobat Fui carreira atrás dos lugares Gostando o rumbo pro AS DVD Faz osarentena escola Só能certamente na parte gems Fui no rambo pro ASD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL